Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Imagina poder comprar nas lojas M&M, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. É nesta sexta. Até setenta por cento de desconto em quinhentos produtos. É o Super Seio 500 Off Condor. Celular Samsung J6 em quinze vezes sem juros de setenta e oito reais. Leite condensado moça três e noventa e oito. Alvejante vênish um quilo de vinte e nove e noventa e oito. Por dezenove e noventa e oito. Chalipta Nice Tea de cinco e noventa e nove por três e quarenta e nove. Contra filé sem osso montando a pedaço. Vinte e três e setenta e oito quilo. Cerveja Antártica duzentos e sessenta e nove ml. Um e quarenta e nove. Beba com moderação. Pneu Dunlop. Cento e setenta e quatro reais. Condor. Sempre mais barato. A Farmácia Saúde. Local, regional, nacional e internacional. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quatro minutos agora. Voltamos com o Bom Dia Cidade. Hoje, sexta-feira, dia dezoito de janeiro de dois mil e dezoito. Sejam bem-vindos ao Bom Dia. Estamos agora já com vinte e um grau de temperatura, aliás, temperatura em elevação, já na manhã desta quarta-feira, na manhã desta sexta-feira. Céu claro lá fora, umidade do ar já estamos em baixa. Próximo a noventa por cento caindo. Daqui a pouco, a previsão do tempo pra vocês que estão aqui no Bom Dia Cidade acompanhando a gente. São destaques de hoje do nosso noticiário. Pelo estado do Paraná, a educação ganha destaque pela região e vai a porã também se prepara para a construção da nova sede do subgrupamento dos bombeiros. Você no Bom Dia Cidade. Sete horas e cinco minutos, Cadu Freitas, os seus destaques pra hoje. Bom dia César, bom dia Anderson, bom dia os nossos ouvintes, bom dia Cidade. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo as broncas da área policial atendidas nas últimas horas pela equipe tanto do décimo batalhão quanto da sétima companhia, décimo batalhão Pucarana, sétima companhia Arapongas. A gente está trazendo notícias do nosso município que vai completar setenta e cinco anos. Muita coisa sendo anunciada. Entre obras importantes, a Pucarana vai estar ganhando aí um espaço das feiras. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo aí o prefeito Júnior da FEMAC e também a gente vai estar ouvindo a Ana Elise Alves falando sobre esse espaço das feiras. Recuperação de estradas rurais. Daqui a pouco a gente ouve o Erivelto Moreno e também o prefeito Júnior da FEMAC falando sobre a recuperação das estradas rurais. Na área esportiva, resultados aí da Copinha Guarani e São Paulo vão se enfrentar na próxima fase. O Apucarana Esportes teve novo treinador anunciado além de outras negociações que estão agitando o mercadão da bola. É claro, com tudo isso você é convidado a participar conosco também do Bom Dia Cidade e a partir de agora você pode falar conosco através do WhatsApp 991083315 e fique à vontade para você interagir com a 98FM 991083315, certo? 991083315. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Se você preferir, pode falar conosco também pela timeline daqui a pouquinho a sua participação ao vivo aqui no Bom Dia Cidade. Você é sempre muito bem-vindo para interagir conosco. Anotou aí? Se você ainda não tem, certinho, tá? 991083315. Também pela timeline do Facebook 98FM Apucarana. Você também fala conosco e a gente vai batendo papo por aqui durante a programação do Bom Dia Cidade na tua participação. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Vamos direto para o governo do estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior afirmou, reafirmou o compromisso em tornar o Paraná uma referência em educação. É uma notícia importante para todos nós que estamos buscando cada vez mais trazer educação para o estado. Temos aí o município trabalhando bastante pela educação em nível municipal. É claro, temos que também enaltecer o estado por fazer a sua parte, trazendo também o ensino médio com a educação como prioridade. Massa Ratinho Júnior afirmou que melhorar o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e tornar a rede pública referência nacional e internacional em ensino e aprendizagem, são compromissos do governo do Paraná. Ele deu posse formal nesta quinta-feira ao novo secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, em cerimônia na sede da Secretaria em Curitiba. Segundo o governador, o objetivo é explorar ao máximo o potencial da estrutura de educação do estado. Nós temos um desafio muito grande, o Paraná é o sétimo IDEB, uma posição no ranking muito ruim, pelo potencial que nós temos, pelo quadro técnico, pelos professores que nós temos, nós podemos estar, em primeiro lugar, em um prazo aí de médio prazo. Então a ideia agora é reformular toda essa estrutura organizacional da Secretaria, estimular muitos professores, estimular muitos diretores que têm uma função importante na gestão das escolas, e repensar, de uma maneira moderna, inovadora, a maneira de se fazer educação no Paraná, para que o Paraná possa estar aí no topo do ranking. Ratinho Júnior destacou medidas que já estão sendo executadas pela Secretaria, como a seleção dos 32 novos chefes dos núcleos regionais de educação, que até então era por indicação política, mas passará a ser feita por processo seletivo. Segundo ele, o chefe de núcleo precisa ter capacidade técnica, porque ele será o topo da pirâmide para as boas práticas que serão implantadas na sala de aula. O governador ainda afirmou que o Paraná também deve buscar modelos que deram certo para aplicar na rede estadual de ensino. Nós vamos buscar, obviamente, bons exemplos no Brasil e fora. Por exemplo, hoje o estado de Goiás tem o melhor IDEB do Brasil. Nós estamos trazendo alguns técnicos do Goiás que possam nos ajudar, inclusive, a pegar os bons exemplos. O Ceará também hoje é um bom exemplo na área educacional. Você tem o Espírito Santo, que é o segundo melhor IDEB. E o Paraná tem bons quadros técnicos. Então nós estamos montando uma equipe de elite, junto com o secretário Renato Feder, para que a gente possa trazer esses bons exemplos do Brasil e também de fora, para que a gente possa aplicar aqui no Paraná. O secretário Renato Feder afirmou que a pasta também trabalha com a ampliação e fortalecimento da rede de ensino e com a valorização dos professores e profissionais de educação. Quando você pensa em educação, o principal fator é a aula, onde o professor está interagindo com o aluno. Então, é isso que a gente precisa dar a esse apoio. A sala de aula está pronta, o professor está apoiado o suficiente. Às vezes é uma aula heterogênea, com alunos diferentes, de idades diferentes. Então a secretaria vai ficar olhando e pensando como ajudar o professor. Apoiar o professor é o número um, para dar uma boa aula, para que ele possa se sentir valorizado. O material a gente vai rever. A gente está agora construindo o material do Paraná, para que esse professor sinta mais facilidade, um material que converse melhor com ele. Então esse é o sentido. Fede também apresentou uma agenda de ações que serão implantadas com foco na volta às aulas, em 14 de fevereiro. O primeiro passo é o processo de seleção para chefes de núcleo, que começa nesta sexta-feira. Também está prevista uma formação com todos os diretores dos colégios estaduais do Paraná, na semana que vem. Outra medida é a melhoria da estrutura das escolas. Fede explicou que as unidades mais necessitadas e com problemas mais graves estão recebendo reparos emergenciais para começar o ano letivo, aptas a receber os alunos. Cerca de 100 escolas estão passando por reformas. Renato Fede é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e tem mestrado em economia na USP. O empresário foi assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo, professor de matemática por oito anos e de economia por quatro anos. Também foi diretor por oito anos do Colégio Alefe, Escola de São Paulo Sem Fins Lucrativos. Repórter William Sopa. Sete horas e onze minutos agora. Bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade. É bom a gente saber dessas informações. É a novidade aí, né? O concurso para a chefia dos núcleos regionais de educação. Isso é interessante também. O Estado do Paraná tem a iniciativa muito democrática e a importância dessa iniciativa de fazer a escolha dos diretores através de eleições diretas nas comunidades, na comunidade escolar e na comunidade para os colégios. E é uma iniciativa que alguns municípios estão também tornando como prática o que está acontecendo em Marilândia do Sul, o que a gente espera que um dia aconteça em Apucarana também, de o município vir a fazer aí eleição direta para a escolha de diretores nas escolas municipais. É uma forma democrática que a Apucarana ainda não adotou e ainda está devendo nesse quesito em se falando de educação. Bom Dia Cidade. Jornalismo de Conteúdo Daqui a pouquinho a tua participação ao vivo aqui no Bom Dia. Nosso ouvinte está falando aqui perguntando sobre algumas situações já sobre praças, etc. Que nós anunciamos aqui uma nova praça para Apucarana que será construída no lugar de uma praça que já havia com outro objetivo. Vamos passar para a praça das personalidades que agora ocupa para um outro fim. Cadu, ali na rua Talita Breslin. Como é que vai ser isso também no centro da cidade? Pois é, Apucarana vai ganhar um espaço para feiras. Um grande pavilhão coberto aí com área de mil e quinhentos metros quadrados vai abrigar as principais feiras já existentes no município. O espaço vai funcionar ali na rua Talita Breslin ao lado do Cemitério da Saudade da Capela Nossa Senhora da Esperança. Além de trinta pontos gastronômicos serão destinados espaços com capacidade para abrigar mais oitenta feirantes. O projeto desse espaço foi apresentado ontem pelo Ideplan e pelo prefeito Júnior da FEMAC e as secretárias municipais Câmara de Vereadores representada pela vereadora Márcia Souza e também a imprensa. A Ana Elise Alves Campana fala aí para a gente sobre esse espaço que vai ser construído. O áudio está na oito oito oito. A Ana Elise está na oito oito. para você localizar para mais fácil. E daí imagens inclusive para quem está nos acompanhando tem imagens de como vai ser como é o projeto como vai ficar ali a praça com esse novo espaço para as feiras. Aí muita gente já vai começar a perguntar mas e a Feira da Lua vai para lá? Sim. A Feira da Lua após a obra está pronta. A Feira da Lua vai ser transferida para esse novo espaço. Vamos ouvir a Ana Elise. Primeiramente a gente decidiu manter a preservação de alguns elementos arquitetônicos históricos aqui da praça que é o chafariz e o monumento. A gente vai revitalizar esse espaço aqui também. Para a Feira da Lua vai ser ampliado então vai ter um espaço de trinta boxes para alimentação e o restante daí vai ficar livre para as outras feiras de artesanato Feira do Agricultor então é um espaço consideravelmente bem grande. Para o espaço de alimentação no projeto possui ponto elétrico e hidráulico para ajudar no manuseio dos alimentos e também vai a ideia é entregar com uma bancada em chapinocs para o manuseio dos alimentos já os outros o restante do espaço vai ficar aberto livre para o próprio feirante vir com a sua estrutura porque daí a gente vai abrigar vários tipos de feira então não tem como você deixar projetado um espaço específico porque a intenção é vir igual o prefeito falou artesanato roupa feira do produtor então espaço é livre uma planta livre para que daí abrigue vários tipos de estruturas diferentes ali concomitantemente vai ter um espaço aberto ali para colocação de mesas ao ar livre mas é assim é um espaço totalmente público livre e aberto para que consiga receber vários tipos de uso ali para esse local então eu acho que o que vai trazer vida para o espaço vai ser as pessoas então a feira as feiras que vão vir tanto a feira gastronômica quanto feira de artesanato o que seja é o que vai trazer a vida a gente vai deixar o espaço para isso para que consiga trazer essa movimentação aqui para essa jornalismo verdade bom dia cidade Pois é aí nós tivemos a fala portanto da responsável o vice-prefeito também falou com a gente né Cadu? A Annelise ela é arquiteta quem nos acompanha através das redes sociais viu como ficou o projeto ficou um projeto muito bonito e o prefeito em exercício a gente já pode falar prefeito porque o Beto Preto já está atuando lá em Curitiba Beto Preto já é secretário de saúde do estado só falta ser oficialmente publicado no diário oficial mas é o prefeito de Apucarana Júnior da FEMAC ele também fala aí sobre essa obra que está alçada em um milhão e duzentos mil reais Dentro das ideias da gestão Beto Preto uma das ideias é criar um espaço específico para abrigar com muita qualidade muito conforto muita dignidade as feiras de Apucarana Apucarana é uma cidade que tem inúmeras feiras isso faz parte da tradição da história da nossa cidade nós escolhemos um local próximo ao centro dentro da ideia de nós expandirmos as atividades do centro de Apucarana que é um local onde existiam umas homenagens homenagens aos nossos pioneiros então essas homenagens aos pioneiros vão para outro local que vai ser definido ou a praça da prefeitura ou a praça do redondo ou a praça vinte e oito de janeiro e nós teremos aqui nesse local um grande pavilhão para abrigar as feiras do município de Apucarana uma obra belíssima de mais de mil e quinhentos metros quadrados que vai abrigar tanto a feira da lua quanto as feiras dos produtores todas as feiras que quiserem existir em Apucarana vão ter esse espaço preparado especificamente para isso mantendo também as características dessa praça que foi feita há muitos anos atrás pelo então prefeito Zé Domingos Carpellini nós vamos manter a fonte vamos manter o monumento que foi idealizado pelo arquiteto Celso Marque manter várias características dessa praça mas trazendo essa praça para o ano de dois mil e dezenove né e preparando esse espaço para Apucarana que nós queremos no futuro quando Apucarana tiver cento e cinquenta cento e setenta mil habitantes nós vamos ter esse espaço adequado desafogando o terminal urbano o mercado municipal vai passar a ter outra outra conformação vai ser mercado vai atender diariamente né a obra fica em torno um milhão e duzentos um milhão e trezentos mas esse valor um milhão e trezentos mil reais inicialmente uma parte de recursos próprios que o então secretário Marcelo Machado junto com o nosso doutor Beto Preto já havia provisionado outra parte nós vamos buscar junto ao governo do estado ou junto ao Paraná Cidade ou Paraná Urbano junto ao secretário Ortega e ao governador Ratinho Júnior essa obra do espaço das feiras ela vai acontecer antes da obra do mercado municipal porque aí nós vamos trazer pra cá o pessoal do artesanato e o pessoal da feira do produtor pra que eles fiquem confortavelmente acomodados e possam trabalhar gerar emprego gerar riqueza no município enquanto nós fazemos aí sim aquela grande obra aí uma obra de um pouco mais de tempo uma obra de três quatro milhões de reais mas nós não podemos fazer com que as pessoas esperem aí um ano um ano e meio a obra ficar pronta lá do mercado municipal então enquanto isso eles vão ter oportunidade de usar esse espaço das feiras e movimentar todo esse cenário essa obra é uma obra mais rápida é uma obra como é um elemento uma estrutura metálica muito bonita que vai ser feita mas é uma estrutura pré-moldada metálica pré-fabricada estrutura metálica de rápida execução então nós vamos ter essa obra acontecendo num espaço de tempo menor nós somos o maior produtor município que mais produz artigos de vestuário no Paraná de acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias 25,1% de todas as peças de roupas feitas no Paraná são feitas em Apucarana mas dentro da nossa cadeia produtiva faltam algumas coisas e uma dessas coisas é uma feira aonde as pessoas que produzem os artigos de vestuário seja o jeans as camisetas a modinha a lingerie eles possam colocar o seu produto à venda então nós vamos ter esse espaço também é assim que começou o trabalho lá em Brusque Santa Catarina é assim que começou o trabalho em Jaraguá do Sul e é isso que nós queremos fazer em Apucarana e tomara que essa feira das roupas de Apucarana que nós é um projeto que nós vamos gestionar conversar com a CIA com a nossa Secretaria de Dússia e Comércio tomara que depois de alguns anos ela se torne uma feira tão poderosa e tão forte como a FIP de Brusque ou a feira de Santana do Capiberib lá no Nordeste a iniciativa é interessante eu acho que realmente o tempo passa e as situações podem requerem algumas mudanças porém nós temos a obrigação também aqui jornalisticamente falando e pelo contexto histórico que tem muitas pessoas que vinham de fora da cidade quando do início da feira ali da Praça das Personalidades gostavam daquele espaço porque era um espaço onde você dava três passos caminhando você tinha ali um histórico de quem era quem dentro do contexto histórico da cidade de Apucarana e as pessoas conseguiam saber quem eram essas pessoas o que fizeram quando fizeram então a gente espera que essa ideia não seja deixada pra trás então somente porque foi uma outra administração que fez porque a iniciativa de deixar o espaço em praça pública pra que as pessoas de fora possam conhecer e ter um lugar pra conhecer as personalidades do município era válida isso é importante esse contexto a gente também não pode deixar daqui a pouquinho a gente tem mais informações aqui com projetos após início de ano né Cadu? Sim, daqui a pouco a gente vai estar ouvindo o Erivel Moreno e também o prefeito Júnior da FEMAC falando sobre a recuperação das estradas rurais do nosso município obras que estão acontecendo aí abrangendo a área rural aqui de Apucarana Jornalismo Verdade Bom Dia Cidade Sete e vinte e um agora, sete e vinte e dois já temos novidades para o IPVA do estado do Paraná quem traz essa informação pra nós agora em áudio e vídeo é a TV Educativa a Agência Estadual de Notícias a gente vai trazer porque nesse começo de ano todo mundo se preocupa com isso é IPTU é IPVA é início às aulas né pelo menos o pessoal que não está na rede municipal que tem tudo pronto já com os uniformes e materiais e tudo o resto que é da rede particular e da rede estadual tem que bancar e tem que pagar isso tudo então são custos que a gente tem que considerar dessa forma o IPVA tem um alento pra esse ano pelo estado do Paraná acompanhe áudio e vídeo agora janeiro está quase aí e muita gente já programa os pagamentos que vem no início do ano para o IPVA o prazo teve mudança quem tem mais detalhes é a repórter Drica Santos os contribuintes terão um prazo maior para o pagamento à vista do IPVA 2019 já aqueles que optarem pelo parcelamento deverão ficar atentos aos prazos e sobre esse assunto eu converso agora com o inspetor-geral de arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda Carlos Stadler qual que é o percentual de desconto e o prazo para o pagamento à vista? percentual de desconto de 3% para o pagamento à vista sendo que o prazo inicia no dia 24 primeira placa 24 de janeiro até 28 de janeiro pagamento à vista agora quais são as datas para quem optar pelo parcelamento? o parcelamento perde esse desconto de 3% sendo que o prazo para a primeira cota o mesmo do pagamento à vista 24 a 28 de janeiro 21 a 26 de fevereiro e 21 a 26 de março o que acontece com os contribuintes que não pagarem o IPVA? os contribuintes que não pagarem o IPVA após os primeiros 30 dias terão uma multa de 10% sobre o valor do imposto lançado terão o seu nome incluído no CADIN no Cadastro Informativo do Estado e no ano seguinte terão o seu nome escrito na dívida ativa do Estado do Paraná qual que é a expectativa quanto ao volume de arrecadação? o volume de arrecadação o tributo ao lançamento desse ano corresponde a 4,3 bilhões de reais muito obrigada pelas informações de Curitiba Brica Santos e é isso aí tem que ficar atento às datas para evitar sempre no tempo que você precisa para você se programar e para você ter uma ideia de como o Estado está pensando aí com os seus recursos e obviamente com aqueles impostos que nós já temos a obrigação de estar dispondo bom dia cidade e a previsão do tempo temperatura em elevação 22 graus já em Apucarana umidade do ar em queda e tempo claro lá fora céu claro lá fora o pessoal já emenda para o final de semana e quer saber como é que fica o tempo Cadu pois é a semana termina com registro de temperaturas altas o que foi rotina nessa semana e isso devido a uma grande área de baixa pressão atmosférica que se intensifica ao longo dessa sexta-feira entre o Paraguai e norte da Argentina e região sul do Brasil aqui no Paraná um ambiente atmosférico segue muito quente e úmido por isso tempestades se desenvolvem em diversas áreas do Estado e provocam chuvas de forma irregulares para Apucarana Arapongas e o Vale vai aí a previsão de uma sexta-feira nublada assim como já está lá fora o céu nublado e existe aí a possibilidade de chuva setenta por cento é a probabilidade de chuva pode chover hoje no município aqui e também na nossa região onze milímetros de chuva é o que está sendo aqui divulgado pelo CIMEPA as temperaturas a mínima registrada foi de vinte e um graus a máxima deve chegar aos trinta e dois nesse momento aqui na nossa cidade na área central bairro vinte e oito de janeiro os termômetros estão marcando vinte e três graus céu claro em toda a região também os aeroportos das nossas metropolitanas de Londrina e Maringá também operando sem restrição neste momento sete horas e vinte e cinco minutos já voltamos com mais informações aliás antes disso né a notícia que você precisa e quer saber bom dia cidade ontem o dólar acabou fechando em alta depois de baixas seguidas mas mesmo assim a bolsa aí acumulou altas significantes e batendo recordes né Cadu na semana pois é a bolsa mais uma vez continua em alta né a expectativa é que essa semana hoje sexta-feira ela acabe fechando mais uma vez como foi semana passada em alta batendo recordes do que vinha acontecendo nos últimos anos mas a gente começa falando aqui do mercado asiático lá na Austrália a bolsa já fechou e fechou aí de forma estável no mercado europeu a bolsa de Paris está abrindo em alta nessa sexta-feira em zero ponto sessenta e seis por cento assim como a bolsa de Frankfurt abre em alta de zero ponto setenta e seis por cento acompanhando a bolsa de Milão abre em alta de zero ponto oitenta e cinco por cento ontem aqui no Brasil dólar fechou em alta de zero ponto trinta e seis por cento cotada três setenta e quatro euro também fechou em alta de zero ponto trinta e dois por cento cotada quatro e vinte e sete peso argentino fechou em baixa de zero ponto dez por cento cotada dez centavos de real Bovespa fechou em alta de um ponto zero um por cento acima dos noventa e cinco mil pontos só aí com noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e um novo recorde aí da índice Bovespa e os bitcoins fecharam em alta de zero ponto zero sete por cento com cotados é três mil seiscentos e vinte e seis dólares sete e vinte e sete agora acerte o seu relógio aí atenção e as notas do exame nacional do ensino médio ENEM serão divulgadas hoje na internet já estão disponíveis na página do participante você deve acessar lá enem ponto inep ponto gov ponto BR barra participante no aplicativo oficial do ENEM mais de quatro milhões de estudantes terão acesso o quanto obtiverem aí aí em cada o quanto obtiveram né em cada uma das provas linguagens ciências humanas ciências da natureza matemática e redação a nota do ENEM é calculado usando a chamada teoria de resposta ao item o TRI que não estabelece previamente o valor fixo para cada questão o valor varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item o ENEM foi aplicado entre quatro e onze de novembro do ano passado portanto acesse lá o ENEM está disponível já pra você hoje dia dezoito na página do participante você que fez o ENEM você tem já disponível isso também pra você ter acesso Fique por dentro do que está acontecendo hoje curtindo o blog da noventa e oito acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR a notícia na dose certa em um trabalho voluntário sem qualquer remuneração a diretoria do Cinde Rural a casa do produtor rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom tem conquistado através da FAEP importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo a manutenção do código florestal o uso correto de defensivos agrícolas a retirada da vacinação contra a febre afitosa são apenas alguns desses benefícios faça parte da família do Cinde Rural, neste ano serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado, participe desse trabalho Cinde Rural, na união de todos a conquista de cada um Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Passe Fácil, não perca tempo e torne sua viagem mais rápida, com ele você tem mais praticidade, segurança e economia, vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil, Rua Rio Branco, número 652, Sala 4, para mais informações ligue 3047-3177, Val, Transporte de Qualidade Imagina poder comprar nas lojas M&M de onde você estiver através de alguns cliques no celular, agora você pode, é só baixar o aplicativo Lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão, baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra, compre e retire o produto na loja, na hora, novo app Lojas M&M, inovação e facilidade pra você. É nesta sexta, até setenta por cento de desconto em quinhentos produtos, é o Super Sale 500 Off Condor, celular Samsung J6 em quinze vezes sem juros de setenta e oito reais, peito condensado moça três e noventa e oito, alvejante vênish um quilo de vinte e nove e noventa e oito por dezenove e noventa e oito, chá Lipton ICT de cinco e noventa e nove por três e quarenta e nove, Contra filé sem osso montando a pedaço vinte e três e setenta e oito quilo, cerveja antártica duzentos e sessenta e nove ml, um e quarenta e nove, beba com moderação, pneu danlope cento e setenta e quatro reais. Condor, sempre mais barato. Rede Saúde! Rede Saúde! A Farmácia Saúde está com uma novidade! Rede de Farmácia Saúde! Sim, também cuidamos do seu animalzinho! Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece! Pensou em medicamento veterinário? Pensou em farmácia saúde? Rede de Farmácia Saúde! O melhor preço é aqui! conhece o dia bem informado! Bom dia! dia cidade! Nós tivemos a participação de alguns ouvintes dias atrás falando e cobrando-nos a respeito das estradas rurais aqui de Apucarana que precisavam e precisam de manutenção. Nesse período agora onde não temos tanta chuva assim, facilita mais até pra o município poder operar e é o que vai acontecer, não é Cadu? Sim, a gente começa está falando inclusive da estrada do Chaxim. Os quatorze quilômetros da estrada do Chaxim estão recebendo serviços de conservação por parte da prefeitura. Os trabalhos de contenção de águas pluviais, adequação e cascalhamento concentrados nos trechos críticos são executados por operários e maquinários da Secretaria de Serviços Públicos e de Obras com o material cedido pelos proprietários rurais. Os trabalhos estão marcando o início do cronograma anual de manutenção do cerca de seiscentos quilômetros de estradas rurais do município e foi fiscalizado ontem pelo prefeito Júnior da FEMAC. Ele fala com a gente sobre aí essas obras lá na estrada do Chaxim, obras essas que estão acontecendo aí em parceria município e também ali os produtores rurais daquela região. A gestão Beto Preto tem um cuidado enorme com as estradas rurais. É uma luta. São seiscentos quilômetros de estrada rural que nós temos em Ampucarana. Nós somos uma serra, não é brincadeira, é um trabalho que não para e eu solicitei que as pessoas voltassem um pouco antes das férias porque nós precisamos escoar a nossa produção de frango, escoar a produção de soja que está aí perto e nós estamos aqui então na estrada do Chaxim, retomamos por aqui, que era um local que estava muito difícil, mais uma semana concluímos esse trabalho na estrada do Chaxim, vamos para a estrada do DR e depois a sequência, um cronograma de trabalho feito junto com o seu Jaime, a partir do pedido eh das pessoas, a partir do pedido dos moradores, essa estrada em especial o vereador Mauro Bertoli também esteve presente pedindo pra gente e de fato a gestão Beto Preto avança em todos os momentos, em todos os cantos da cidade, levando a essa comunidade, a obra, enfim, aquilo que precisa ser feito por toda a cidade de Epucarana. Epucarana há setenta e cinco anos, grande produtora de frango, grande produtora de soja e nós precisamos dar essa guarida, esse apoio pros nossos produtores rurais. Bem, a gente também ouve agora o Erivelto Moreno e também esteve lá acompanhando o prefeito Júnior da FEMAC falando aí sobre essa importante obra. A Secretaria de Serviços Públicos junto com obras está retomando aqui a parte realização de melhoria, encascalhamento das estradas rurais. Nessa data estamos aqui na estrada do Chaxim pra fazer um serviço de adequação. Nós temos mais de seiscentos quilômetros de estradas rurais no município e o município tem procurado mantê-las em perfeitas condições, sabe? Só que a gente tem uma equipe limitada, na medida do possível você vai executando os serviços solicitados. Já fizemos a estrada Correia de Freitas São Pedro Taquara, a empresa está trabalhando na estrada Santa Luzia, já fez uma parte e semana que vem ela retoma os trabalhos previstos pra sua execução. Em função da extensão do volume das estradas a horário de mais de seiscentos quilômetros, a gente cada ano procura fazer, manter algumas coisas em boas condições. Principalmente as estradas que dão assim escoamento, a gente chama estradas diagonais que dão escoamento aos sítios, a transporte escolar, a gente sempre procura priorizar essas estradas. Se fizer um apontamento de tudo o custo dele, das horas máquinas, os trabalhadores, óleo, dízio, tudo aí, é aproximadamente oito mil reais o quilômetro. Os cascales são os próprios proprietários lindeiros que fornecem esse material. Normalmente é oito, dez quilômetros de transporte, mas nós temos contado com o apoio dos proprietários rurais que possuem esse cascale e tem cedido à prefeitura. Eu gostaria de agradecer a exceção desse cascale, desse produtor. Então tá aí o Erivelto Moreno falando aí sobre esse trabalho que tá sendo feito nas estradas rurais, né? A região do Chaxim ali, ela tem uma cultura rural diversificada, são quatorze quilômetros de estrada que servem propriedades produtoras de soja, eucalipto, gado de corte de leite, bem como investimentos da avicultura. Também é uma região em que muitas pessoas ainda residem nas propriedades. Então, obra importante, a prefeitura, em parceria com os moradores da região, com os trabalhadores rurais, a estrada do Chaxim. Sete e trinta e sete agora. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. A Câmara de Vereadores de Sertanópolis está com o concurso aberto. O concurso foi aberto para a seleção de candidatos de nível médio e superior para ocupação de três vagas imediatas, hein? Além da composição de cadastro de reservas, lá na Câmara de Sertanópolis, certo? Ali próximo a Londrina. Os cargos são advogado, assistência administrativo, contador, técnico de gestão legislativa. Os vencimentos ofertados vão até dois mil e novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos para carga de até trinta horas semanais. As inscrições acontecem desde o dia vinte e um de janeiro, às dezessete horas, até o dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove pela internet, no endereço FAUEL, certo? WWW ponto FAUEL ponto ORG ponto BR. As inscrições variam com valores de setenta a cem reais. O concurso é composto de prova escrita objetiva para todos os cargos, prova de títulos para os cargos de advogado e contador. A prova objetiva será aplicada na data provável de dezessete de março, em local e horário a serem divulgados pela assessoria da prefeitura de Sertanópolis. A validade do concurso público é de dois anos, portanto, concurso para vagas imediatas, para preenchimento e também para cadastro de reserva. De Sertanópolis, vamos para Ivaiporão, onde tem notícia boa também para o corpo de bombeiros. Ali é uma quadra toda onde funciona junto, né? Do cadeião com a delegacia, bombeiros e IML, até que enfim isso vai começar a sair dali, né? Pois é, com o investimento do governo do Paraná, o novo quartel do corpo de bombeiros vai ter espaço aí para acomodar as viaturas da corporação, além de um almoxerifado e alojamento maior, além de salas administrativas de reunião e instrução que hoje são pequenas e não existem na estrutura atual. Para quem conhece Ivaiporão, a nova sede do corpo de bombeiros vai ficar próximo à entrada secundária de Ivaiporão. Quem passa por Ivaiporão percebe que são duas entradas, né? É a primeira, essa secundária, que fica ali na rua Apucarana e a segunda entrada, que é a principal, onde tem lá aquele portal na entrada de Ivaiporão. Então, a nova sede do corpo de bombeiros, o primeiro, o primeiro subgrupamento, independente do corpo de bombeiros, vai ter uma área construída de dois mil e cinquenta metros quadrados, vai ficar na rua Apucarana e um terreno em frente ao antigo laticínio cativa, bem ali na entrada secundária da cidade de Ivaiporão. Bom dia, cidade, um jornal moderno e bem informado. Atenção à região, hoje tem mais de cento e cinquenta vagas de empregos disponíveis pra você. A Apucarana tem cento e vinte e sete vagas. Chama atenção, vinte e uma vagas dessas, cento e vinte e sete, para auxiliar na linha de produção, certo? Que não requer de muita experiência, cinquenta e duas vagas para costureiro, a máquina de confecção em série, sete vagas, essas vagas se mantém já há quatro dias, há três dias, na verdade, para gerente comercial Treini, certo? Treini, gerente comercial, há sete vagas aqui em Apucarana, duas vagas também para mecânico de manutenção de compressores de ar, outra três vagas também para operador de bordado, a quantidade maior de vagas, portanto, nessa quantidade, três vagas para vendedor interno, tem vaga para pedreiro também, vendedor de telemarketing, certo? Faxinal, também temos quinze vagas à disposição, temos entre elas vagas para garçom e vaga para vendedor, então a região toda aí tem um total de cento e cinquenta e duas vagas à disposição entre a Apucarana e toda a região. Acesse o site da noventa e oito FM e confira todas as novidades, noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. Em um trabalho voluntário, sem qualquer remuneração, a diretoria do Cinde Rural, a Casa do Produtor Rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom, tem conquistado através da FAEP, importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo. A manutenção do código florestal, o uso correto de defensivos agrícolas, a retirada da vacinação contra a febre afetosa, são apenas alguns desses benefícios. Faça parte da família do Cinde Rural. Neste ano serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado. Participe desse trabalho. Cinde Rural, na união de todos, a conquista de cada um. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora, novo app Lojas MM. Inovação e facilidade pra você. É nesta sexta, até 70% de desconto em 500 produtos. É o Super Sale 500 Off Condor. Celular Samsung Jata 6 em 15 vezes sem juros de R$ 78,00. Leite condensado Moça R$ 3,98. Alvejante Vanish 1kg de R$ 29,98 por R$ 19,98. Chalipta Nice Tea de R$ 5,99 por R$ 3,49. Contra o filé sem osso montando a pedaço R$ 23,78 o quilo. Cerveja Antártica 269 ml R$ 1,49. Beba com moderação. Pneu Dunlop R$ 174,00. Condor, sempre mais barato. Rede Saúde! Rede Saúde! A Farmácia Saúde está com uma novidade! Rede de Farmácia Saúde! Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Saúde! Pensou em medicamento veterinário? Pensou em farmácia Saúde! Rede de Farmácia Saúde! O melhor preço é aqui! A nova Ferraz de Cia está de cara nova já pra você. A Ferraz de Cia materiais pra construção, acabamentos, utilidades mudou para o antigo espaço Motivila, ali na saída do João Paulo, já indo para Cambeira, certo? Apenas quinhentos metros do antigo endereço. Da governadora Roberto da Silveira, mais espaço, amplo estacionamento e com muito mais produtos pra você. Ferragens e Cia, loja também na Avenida Aviação sete sete dois, no Jardim Trabalhista, perto do posto Ferragens e Cia, ainda mais perto de você. Faltando dezesseis para as oito, sete quarenta e quatro, agora as broncas aqui pelo décimo batalhão, Cadu. Bom, ontem tivemos a recuperação de um veículo ali no Adriano Correia, um gol, estava abandonado com alerta de furto, eh, tava faltando algumas peças, né? Uma parte do motor, caburador, bateria e outras peças estavam faltando nesse veículo e foi encaminhado até o pátio da décima sétima subdivisão. No Jardim América tivemos um caso de ameaça, tráfico de drogas lá na Vila Apucarani, um rapaz de dezenove anos acabou sendo encaminhado à delegacia, um rapaz de vinte anos na rua Sadamoto Curahashi, acabou sendo encaminhado à delegacia, que tava com uma poção de drogas, culto qualificado lá no Três Reis, arrombaram a fechadura, botão de uma residência e levaram ali um aparelho TV Samsung quarenta e nove polegadas preto, um aparelho de rádio na cor preto, três pares de tênis da marca Olímpicos, além de sapatênis de Camussa. Um adolescente de dezessete anos acabou sendo encaminhado até a delegacia após ser abordado na Praça Rui Barbosa e com ele se encontrado ali eh um ponto setenta e um gramas de craque na rua Professora Maria Amota, tivemos um furto qualificado eh levaram ali de uma residência um liquidificador, um botijão de gás de treze quilos, um registro de gás, um ventilador, uma batedeira, a vítima não soube informar as marcas. Lá no Dom Romeu tivemos um caso de via de fato eh envolvendo infelizmente uma criança de quatro anos acabou sendo agredida, a polícia militar foi acionada, tivemos um roubo lá no Castelo Branco, a moça tava saindo da casa da tia dela, quando ela foi rendida por dois elementos, um deles de pele clara, camiseta verde, boné e portando arma de fogo, o outro moreno escuro, camiseta vermelha com listras brancas, deram voz de roubo e levaram dela um Ford Fiesta. Posteriormente, ali na rua Deném Canachiro com a rua Caraíbas, os elementos colidiram o veículo em o meio fio e abandonaram o carro, tomaram o rumo ignorado. A vítima foi acionada, foi até o local pra conferir o que tava, se tava tudo certo ou não com o carro e dentro do carro tinha uma bolsa que não era dela e dentro da bolsa tinham roupas. Aí os policiais mostraram pra vítima fotos de quem poderiam ser os elementos que cometem furtos naquela região e a vítima reconheceu um dos elementos. A polícia militar então foi até o endereço ali no solo sagrado, mas o elemento não estava no local. A mãe da do elemento disse que ele não havia chego em casa. Então aí a polícia civil foi acionada e aí a moça foi orientada, o carro foi encaminhado também pra delegacia. Tivemos aí eh dois elementos, um de vinte e nove e outro de vinte e oito anos encaminhados até a delegacia hoje de madrugada ali no Parque Industrial Norte. Lá pro Cambira, furto qualificado, furto em Mauá da Serra, em bom sucesso. Tivemos um rapaz dezenove anos de idade preso aí porque não acatou uma abordagem policial. Tivemos ainda dano em Cambira, cumprimento de mandado em bom sucesso, ameaça em Jandai do Sul, furto qualificado lá no Jardim Barreira e Cambira, tráfico e lesão corporal em São Pedro do Ivaí. Isso atendido aqui pela dez, eh, pelo décimo batalhão. Aí a gente vai ali pra cidade de Arapongas, o que foi atendido pela equipe da sétima companhia. Ontem a gente teve aí um caso de furto qualificado no Jardim Veneza, na rua Dançarino Rosado. Levaram uma CG cento e vinte e cinco, fã de cor azul. A vítima diz que estacionou a moto meio dia e dez, por volta de uma hora a moto já não tava mais no local. Furto qualificado no Interlagos, na rua Condor de Andes. Eh, a vítima inclusive viu três elementos dentro do quintal, acionou a polícia militar aí, só que ela passou pra polícia que viu os três elementos pulando nos quintais e fugiram em um Chevrolet Celta de cor prata. Ela inclusive passou as placas aí pros policiais. Esses elementos estariam cometendo diversos furtos ali na região de Arapongas e ontem levaram ali um televisor marca Philips quarenta e duas polegadas. Bem, tivemos um tráfico de drogas e resistência na no Tereza Bononi, na rua Mariquita do Sul. Puto de veículo, Gol Branco, placas LYN nove dois meia um, foi levado ontem à noite no centro da cidade na rua Perdizes, cumprimento de mandado judicial também no centro na Avenida Arapongas, um homem acabou sendo preso, encaminhado até a vigésima segunda subdivisão policial. Bom dia, cidade, notícia regional. Vamos agora pro Vale do Ivaí, o Ayrton Jones fala com a gente agora, bom dia Jones. Alô César, bom dia pra você e aos amigos que acompanham a programação da Rádio noventa e oito FM, bom dia cidade, manhã de sexta-feira que começa com o tempo nublado aqui na região, a madrugada foi bastante chuvosa em vários municípios do Vale do Ivaí. Nas últimas horas algumas ocorrências registradas em Faxinal, a Polícia Civil está investigando um acidente que foi registrado nas últimas horas em uma estrada rural ali da cidade Faxinal, onde lamentavelmente um jovem de trinta e um anos de idade acabou perdendo a vida após ser atropelado por um Fiat Uno. Giovanni de Santana é a vítima, foi sepultado inclusive ontem com muita comoção na cidade de Faxinal. Ele foi atropelado por um veículo Uno com placas de vaiporã que era conduzido por Benedito Pereira de quarenta e dois anos de idade. Segundo informações, o acidente ocorreu já na na noite de de quarta-feira e a Polícia Civil, Polícia Militar foram para o local e agora apura o que exatamente ocorreu. Fato realmente lamentável registrado ali na cidade de Faxinal. Teve casos de desentendimento, teve ocorrência de furto registrado nas últimas horas em Ivaiporã. Em Faxinal teve uma família que entrou em contato conosco também na noite de ontem informando o desaparecimento de uma adolescente, Ana Clara Rodrigues Barbosa. Ela tem doze anos de idade, inclusive a foto dela está em nossa página no Jornal Repórter do Vale. Ela está desaparecida e a família até entrou em contato pelo desespero, né? Estão preocupados. O telefone de contato da família é o nove 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 zero dois vinte e três nove nove zero dois trinta e oito zero oito ou nove 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 oito cinco vinte zero dois. Ela saiu de casa vestindo segunda mãe calça jeans ou moletom rosa com capuz e rasteirinha. Quem tiver alguma informação pode comunicar aí a família por esse telefone ou destacamento mais próximo. Teve ocorrência de furto registrado ontem também na região de 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 Manoel Ribas. A polícia também registrou ocorrência de desentendimento em Grandes Ios e duas situação de furto também registrado na região de Faxinal. Foram algumas broncas que movimentaram o Vale do Ivaí. Na região Wellington Jones pra noventa e oito FM. Obrigado Jones, bom trabalho pra você, todo o Vale do Ivaí também, cuidado nessas correrias sempre por aí em busca da notícia, né? Da melhor informação também, as rodovias nossas não estão fáceis, né? Chove daqui, chove dali, então o pessoal tem que tomar extremo cuidado. Sete e cinquenta e dois agora. Você no bom dia cidade. A participação do nosso ouvinte aqui pelo bom dia, o Ivan mandando bom dia pra gente, bom dia Ivan, bom dia Madalena e mais tá mandando bom dia aqui o Leandro mandando bom dia pra gente também. A nossa ouvinte Joyce mora na rua Teumiro Ribeiro da Silva no Parque Bela Vista, ela pede uma ajuda aqui pra verificar a questão da rua, a rua Teumiro Ribeiro precisa de melhorias por lá, segundo ela que já tem uma verba liberada, mas até agora não fizeram o trabalho. Os quatro meses mais ou menos tiveram por lá, mexeram numa parte da rua, tá? Mas não terminaram, não foram, não voltaram mais. A rua ficou pior porque chove, que é quase impossível passar com o carro, então, Elivelto Moreno, pessoal da Prefeitura e sempre muito atentos, né? Com o que está acontecendo na cidade e acompanhando a gente também, tomem eh aí anotem nesse na na agenda de vocês pra darem uma passadinha na rua Teumiro Ribeiro da Silva lá no Parque Bela Vista, certo? Ela diz que tem ligado na Prefeitura, estão aí aguardando a essa visita do pessoal por lá. Diz que até o dia dos oito de janeiro, nem sinal de máquinas trabalhando, o pessoal tá aguardando, portanto, a participação do ouvinte. Temos aqui também, vamos descer aqui, a Fabiola tá querendo falar com a gente, mandou umas fotos aqui também, da onde que é isso aqui, viu? A a respeito de obras da rede de esgoto também, eh lá no Jardim Interlagos, né? As obras serão retomadas, já tá tudo certo pra retomar, a gente inclusive trouxe essa informação aqui, né Cadu, com a Sanepar, que vai retomar, é o que faltava uma empresa pra trabalhar e fechar lá por conta do CMEI, né? Os equipamentos que estão sendo instalados lá no Interlagos, né? Sim, a Sanepar aí já fez contato com a empresa que vai tá prestando esse serviço pra conclusão dessa obra ali na região do Jardim Interlagos. Pois é, a Fabiola diz aqui o seguinte, gostaria de saber alguma informação a respeito disso, né? Desde agosto de dois mil e dezoito, passou o tempo e tal, agora o Interlagos a respeito da rede de esgoto também. É o que nós trazíamos já no mês de outubro ou novembro a respeito dessa informação aqui. Para a conclusão da obra, precisava da liberação para a rede de esgoto, uma estação elevatória, que não tinha como fazer rede de esgoto, porque é muito baixo lá, é o que foi assinado. Então, a Sanepar fazendo já, em seguida a empresa retoma também a obra do que está sendo executado aí, certo? A Praça do Redondo, nós já comentamos aqui também que o pessoal tá falando aqui, comentamos da Praça da Personalidades, que agora vai ser feira por lá, o pessoal tá perguntando, falando pra dar uma roçada na Praça do Redondo, a equipe do Paulo passar por lá também pra dar uma realizada, melhorar, né? Interlagos também, o mato é horrível, animais peçonhentos em casa, já apareceu escorpião, fora os pernilongos, né? Mosquito da dengue, por favor, façam alguma coisa. Ligue, tá bom? No três, quatro, dois, dois, cinquenta e oito, oitenta e oito, avise o pessoal da saúde que vocês estão tendo muita incidência por conta do mato aí de pernilongos, inclusive de escorpiões, pra o pessoal colocar na agenda pra passar uma equipe do controle de edemias, dar uma verificada aí na área de você, certo? Três, quatro, dois, dois, cinquenta e oito, oitenta e oito. A respeito do residencial solo sagrado, em conversa com a secretária Ana Paula Nazarco, infelizmente, o que temos a dizer que não há algo que se fazer com relação aos valores. Não há valores acima de duzentos e setenta reais. Os valores foram acertados de acordo com o que recebe cada um que foi comprovado de renda, certo? A partir de oitenta reais, a partir de setenta reais, até duzentos e setenta reais. Fora isso, é tirar informações pra tirar dúvidas mesmo. Tem que procurar o centro social, a secretaria de ação social, cada caso para ser eh encaminhado, né? Na verdade, a Ana Paula já está conversando com o Banco do Brasil, mas até o momento não há o que se fazer eh com relação aos valores, porque tudo isso foi acertado e encontrado. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento, Expresso Paloma Excursões. sete horas e cinquenta e seis minutos. Vamos falar de esporte, Cadu, tem novidades pro Apucarana inclusive dessa vez, né? Sim, sim, o Apucarana tem novidades, né? Eh, tudo começou ontem com a sessão do estádio Olímpio Barreto sendo renovada pra equipe do Apucarana, né? O acordo vale pra dois mil e dezenove e dois mil e vinte. Então, Apucarana Esportes vai tá utilizando o estádio aí na divisão de acesso, se tudo der certo, em dois mil e vinte, na primeira divisão do documento que foi assinado ontem no gabinete municipal pelo prefeito exercício Júnior da FEMAC, pela secretária de esportes Josuela Pinheiro e pelo presidente do clube Douglas Rodrigues. Também participaram o vice-presidente do Apucarana Esportes, o Rogério Melentes, diretor de futebol Denis Souza, além do Everson Garcia e o nosso amigo José Marcelino da Silva Grilo, ambos da secretaria de esportes. Então aí, a sessão do Olímpio Barreto sendo renovada. Falar em Apucarana, ontem, o Apucarana Esportes teve a apresentação aí, o anúncio oficial e apresentação do novo treinador, né? O Ney César, ele vai treinar o Apucarana na divisão de acesso, ele tá chegando ao clube aí no lugar do professor Vavilson de Santos, que dirigiu o Apucarana no ano passado. O novo treinador foi apresentado ontem lá no estádio Olímpio Barreto, o elenco do Apucarana vai tá se apresentando dia vinte e nove de janeiro e quem pode tá se apresentando dia vinte e nove de janeiro juntamente com o restante do elenco é ele mesmo, Carlinhos Bala, aquele Carlinhos Bala que já jogou em grandes clubes do Nordeste, já jogou inclusive no Cruzeiro, o atacante Carlinhos Bala, trinta e nove anos, pode tá reforçando aí o Apucarana. Ele foi revelado pelo Santa Cruz, passou depois pelo Náutico, Cruzeiro, Esporte, Atlético Goianiense, Fortaleza, CRB, Nacional do Amazonas, Tabuão da Serra lá em São Paulo e o Tricodiano de Minas Gerais. O Carlinhos Bala pode ser um dos reforços do Apucarana Esportes pra disputa aí da segundona esse ano. Vamos falar agora da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Guarani bateu o Figueirense pro dois a um e ficou esperando aí o vencedor de Cruzeiro em São Paulo. No tempo normal foi um a um, nos pênaltis seis a cinco pro São Paulo, Guarani e São Paulo irão fazer uma das semifinais da Copinha. Hoje a gente vai conhecer os outros dois semifinalistas da Copa São Paulo. Lembrando que a decisão da Copa São Paulo acontece no aniversário de São Paulo, no dia vinte e cinco de janeiro. Então hoje às sete e quinze da noite tem Vasco e Volta Redonda. O vencedor desse jogo vai pegar o vencedor de Corinthians e Grêmio. Olha que jogaço. Às nove e meia da noite Corinthians e Grêmio estarão se enfrentando aí pela Copinha pra definir aí os dois últimos semifinalistas. Mercadão da bola pra alegria de Anderson Santos. Quem agitou o mercado da bola ontem por incrível que pareça foi o Santos. Uma novela que parece tá perto do fim. O goleiro Everson deve realmente ser o novo goleiro do Santos ao que tudo indica aí o Santos ofereceu três milhões de reais ao Ceará mais o atacante Rodrigão vai com Deus Rodrigão. É aí então aí o Ceará já aceitou essa oferta do Santos e o goleiro pode pintar na Vila Belmiro. O cruzeiro ontem mais uma vez se mexeu e o cruzeiro entrou em negociação com o Santos pelo atacante Bruno Henrique. O Santos pediu aí o atacante Raniel mais vinte milhões de reais em dinheiro. O cruzeiro se mostrou aí propenso a aceitar a negociação. Por que que o Santos precisa do dinheiro? Porque o Santos quer contratar o Nicolas Blande que é centroavante do São Lourenço e o São Lourenço tá pedindo cinco milhões de dólares pra liberar o jogador que é pedido aí do treinador Jorge Sampaoli. Mas neste momento acaba de surgir a informação de que o Bruno Henrique que poderia tá indo pra toca da raposa ontem à noite se acertou com o Flamengo e a a notícia que acaba de ser anunciada agora e o Flamengo espera anunciar aí o Bruno Henrique até o final da tarde de hoje o Flamengo vai pagar livre de impostos ao Santos vinte e três milhões de reais e ainda vai tá cedendo um jogador aí pra equipe do Santos. Então aí ontem à noite o cruzeiro tava perto do Bruno Henrique mas a notícia que chega agora é de que o Flamengo acertou com o Bruno Henrique vinte e três milhões de reais livre de impostos pro Santos além de um jogador que o Flamengo vai tá cedendo aí é o volante Ronaldo vai tá ficando na equipe do Santos por empréstimo até dois mil e dezenove. Oito horas da manhã já já o Cadu fala sobre a prova vinte e oito de janeiro antes disso atenção você que está se preparando pra correr doutor Marcelo de Abreu Paulino ele é clínico geral do Hospital da Providência gentilmente fala com a gente sobre os benefícios da corrida e orientações pra você que está se preparando para a tradicional prova de aniversário de Apucarana. E eu iniciei esse esse esporte principalmente em relação a melhora do do estresse né porque diminui o estresse e também pela questão da saúde física e mental. É importante esclarecer as pessoas que a corrida tem grandes benefícios principalmente do ponto de vista cardiovascular né melhorando a capacidade respiratória melhorando a parte circulatória o fortalecimento muscular e ajuda também na questão da diminuição da obesidade daquela gordura que fica concentrada principalmente na região abdominal. Então é um esporte que tem grande valia nesse sentido de melhorar a parte tanto mental quanto física das pessoas. Porém é importante que nós destaquemos que de forma mal orientada ou feito de maneira errada esse esporte também pode provocar algumas lesões tanto articulares quanto musculares e pode às vezes até causar alguns problemas principalmente do ponto de vista cardiovascular. Por que que isso pode acontecer? Porque muitas pessoas geralmente acabam iniciando essa atividade sem uma orientação adequada. Por isso eu gostaria de destacar a todos que seria primeiro importante que fizessem exames regulares, procurassem os seus médicos de confiança e que fizessem todos os exames antes de fazer uma atividade física. Para que isso seja bem administrado, né? Lembrando que nem todas as pessoas vão conseguir praticar o esporte de uma forma mais completa. E a segunda orientação que a gente gostaria de deixar é que essa atividade seja sempre orientada para um educador físico. Porque ele vai saber dosar a forma como vocês têm que começar o esporte, né? Nem todo mundo vai poder começar correndo. Geralmente vai ter que fazer um processo de adaptação, processo de educação do seu corpo até conseguir progredir para uma corrida. Então fica a dica que vocês, na realidade, antes de começarem a iniciar o esporte, tem que procurar um médico, fazer todos os exames e sim, procurar um educador físico que possa orientar vocês de forma correta a exercer essa atividade. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a vocês todos para providência também, né? Aí o pessoal preocupado aí com as corridas todas, o pessoal já se preparando para vinte e oito de janeiro, a previsão é de calor para o dia vinte e seis, né Cadu? Sim, a previsão é de calor, todo mundo se preparando, né? Para vinte e oito de janeiro, ontem às vinte e três e cinquenta e nove teve término o prazo de inscrições, tanto para vinte e oitinha quanto para a corrida de cinco e dez quilômetros. Lembrando que a vinte e oitinha largada é às quatro da tarde, às sete da noite, vai acontecer a largada dos cinco quilômetros e às oito e quinze da noite, a largada dos dez quilômetros, ambos para masculino e feminino. Lembrando, retirada dos kits no dia vinte e cinco, a gente fala dia vinte e cinco, principalmente para quem é de Apucarana, porque no dia vinte e seis, muita gente de fora, né? Muitos atletas de fora, vem para retirar o kit. Então, dia vinte e cinco, das oito da manhã às seis da tarde, para todos os atletas participantes de Apucarana e região. E no dia vinte e seis, a preferência será para os atletas, principalmente os atletas de outros municípios e também de outros países que estarão aqui fazendo a retirada do kit. Estão tudo preparado agora para a prova vinte e oito de janeiro, que vai estar acontecendo no dia vinte e seis e muita gente treinando nas ruas, né? Você pode passar aí todo final de tarde, toda noite, você vê muita gente treinando nas ruas e a gente pede a compreensão e alguns motoristas, né? Alguns motoristas, infelizmente, alguns, tá gente? Não respeitam o pessoal que tá correndo, digo, porque eu tô treinando pra corrida e eu vejo algumas coisas acontecendo, infelizmente, no trânsito de Apucarana. Então, você, motorista, respeite aí o atleta, respeite a pessoa que tá treinando pra corrida, né? Tem um pouquinho mais aí de respeito quando você vê o pessoal correndo, você vê ali o pessoal praticando esporte, né? De repente, vá você também, hein? Saia do carro um pouco, sai do sedentarismo e vá praticar algum esporte, você vai ver quão bem faz pra você, pra você não ficar tão estressadinho no trânsito, porque aqui em Apucarana a gente tem uns estressadinhos aí que perturbam a vida de muita gente, inclusive dos ciclistas também, não só de quem aí pratica o esporte da corrida. Momento esportivo dentro do Bom Dia, no oferecimento do Expresso Paloma Excursões. Compras em São Paulo, é com o Expresso Paloma, saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. Aparecida do Norte, fretamento em geral, também é com a Expresso Paloma. Entre em contato e veja as datas disponíveis. Se a viagem é a trabalho ou a passeio, vá com a Expresso Paloma. Rua firma Neto, número trezentos e noventa e oito, atrás do Cidade Canção. O ATS, nove 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 dois cinco zero três zero oito. Viaje com conforto e segurança. Viagem com a Expresso Paloma. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Oito horas e seis minutos agora, ouvinte participando com a gente pra encerrarmos aqui, lá do Jardim Solar da Toscana, próximo ao Jardim Espanha, querendo saber sobre a rede de esgoto. Amanhã a gente fala sobre a rede de esgoto dali e também lá do Jardim Curitiba, a resposta da Sanepar pra vocês, tá bom? Já dou bom trabalho de volta aí ao meio-dia, né? Você continua também com o repórter. Isso, daqui a pouco a gente tá de volta, hein? A gente se fala de volta também depois do almoço com as edições do repórter novento oito, Anderson tá por aqui, até amanhã, um bom dia. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.